Fala galera, tudo bem com vocês? Você está em mais um Invasão HQ, fica aí! Bom, vamos lá, vamos falar de Death Note, algumas pessoas pediram pra eu falar, pra fazer um vídeo sobre isso Tem um monte de gente, é moda falar mal de Death Note, é moda meter o pau, escancarar aí todo o protesto da galera que é fã aí da série, dos mangás e dos animes Galera, é o seguinte, esse título eu coloquei no vídeo como uma forma de provocação porque eu queria ver quantas pessoas iam comentar esse vídeo de uma forma negativa Só pelo tema do vídeo, eu não gostei do filme, eu não gostei, o filme é ruim mesmo, é ruim, ok? Mas tem gente que não tem o direito de ficar comentando barbaridades que eu vi em alguns vídeos aí só porque a pessoa gostou ou achou não tão ruim É uma opinião meio estranha aí, não tão ruim pra mim é ruim igual não tão ruim Mas ok, vamos falar um pouco do vídeo, do filme O Death Note, pra mim, assim, eu assisti tendo a impressão de como se eu estivesse assistindo um trailer Por quê? Porque passou muito rápido, tudo acontece muito rápido, as resoluções das coisas são muito rápidas Não tem profundidade, nada tem profundidade A atuação, não foi o pior da atuação, eu não achei a atuação tão ruim Claro, tem os pontos baixos, mas o pior pra mim é o roteiro O roteiro não te... você não chega a interagir, você não chega a pegar uma empatia pelos personagens Vamos lá, um de cada vez O L, que é o detetive lá, o principal Meu, eu odiei o L, pra mim ele não passa de um garoto mimado, entendeu? Não é porque ele fica chupando balinha, porque enche o saco toda hora dando close naquela bala Mas ok, eu achei que ele é um garoto mimado Por toda a mitologia que tem sobre o L, que ele viveu lá se preparando anos pra ser o maior detetive do mundo e tal Eu achei ele bem mimado Galera, eu tô falando o seguinte Eu nunca li o mangá, assisti três episódios do anime no Netflix Na época que eu tava assistindo, o Netflix tirou, depois voltou e eu não assisti mais Eu não sou um conhecedor desse mangá, então eu sou um leigo de Death Note Eu sei do que se trata, acho uma ideia mega original, super boa Mas eu estou falando como uma pessoa que assistiu um filme, independente de comparação com o mangá ou não Não gostei, achei que é um filme que brinca com a inteligência de quem tá assistindo Porque as coisas acontecem de uma forma muito grotesca Primeiramente, falei do L, não gostei do L O Light, ele vende uma coisa no início do filme, depois ele se transforma Ele se mostra uma pessoa que sofre bullying, que é mega inteligente Depois ele se torna totalmente ao contrário a isso Ele se demonstra uma pessoa burra Primeiro que ele pega o livro, desculpa, quase falei um palavrão Ele pega o livro e ele vai lá e já mostra pra menina, meu Pra Mia, Misa, né? Não sei, eu esqueci o nome Mostra de uma forma muito fácil, simplesmente pra ela pagar um pau pra ele Pô, ela vai me achar um fodão se eu mostrar o livro E ele quer provar, galera, a reação natural de qualquer pessoa que tenha a inteligência que o Light deveria ter Deveria ter um pouco de responsabilidade, investigar aquilo De repente, procurar saber mais, até mostra lá ele pesquisando algumas coisas Mas, como eu disse, nada tem profundidade nesse filme, inclusive isso Agora, o fato dele ter escrito, vimos algumas pessoas metendo o pau Ah, mas ele escreveu o nome do cara lá que sofreia bullying, que fazia bullying com as pessoas Deveria ter mostrado ele escrevendo aquilo de uma forma assim Ah, não vou acreditar nisso, ah, que besteira, tá bom, escrevi Então, acontecia aquilo, aquela morte, aquela primeira morte do menino que cometia bullying E ele ficaria, meu, espantado como ele ficou Mas ele acreditou naquilo A reação dele quando ele vê o Ryuki lá, que é o demônio É uma reação exagerada Só que vamos pensar no seguinte Se você encontrasse um demônio com mais de 2 metros e 30 na sua frente O que você faria? Entendeu? Você não ia olhar e falar assim Oh, ok, bacana Eu fiquei sabendo Eu sei que no mangá ele não tem aquela reação Mas, nem tudo que é no mangá Ou num quadrinho Dá pra transpor pra um filme da mesma forma A gente sabe disso Se você é conhecedor de quadrinhos Se você gosta de filme A gente sabe que não dá pra ser tudo igual Por isso se chama adaptação Ok? Mas, continuando O Ryuki, eu gostei do design do Ryuki Eu gostei, achei legal Ele, assim, convence mesmo Mas eu acho que ele aparece pouco E é muito estranho, às vezes, que ele aparece realmente com aquela luzinha Aparecendo um boneco Dá pra ver que é boneco mesmo, algumas vezes Mas, de modo geral, o design do Ryuki me agradou bastante A relação do Light com a Misa É muito estreita É, assim, não tem uma afetividade Parece forçado o tempo todo Parece uma coisa encenada mesmo Uma coisa ensaiada Não me convence Aquele romancezinho deles não me convence O Atari é o cara mais bacana Que é o outro detetive Que é o, meio que o cara que segue O Badawan lá do L Ele é o cara que mais me convence Eu acho que ele atuou melhor Eu acho que ele representou um pouco melhor E eu gostei dele Não curti essa coisa do livro Fazer a pessoa virar um parasita De quem tá escrevendo Ah, você vai ter que fazer isso Antes de morrer Entendeu? Aí o cara vira lá uma espécie de zumbi E faz aquilo Eu achei que isso não é legal Eu não conheço o mangá Como eu disse, eu nunca li Não sei se é assim o mangá Mas acredito que pela magnitude que tem o mangá Eles tratam isso de uma forma mais Mais sombria Mais pesada Mais densa Com mais profundidade Galera A gente sabe que o Death Note tem um nome muito grande Como eu disse Eu acho a ideia muito original Eu esperava desse filme Um filme mais denso Eu esperava um terror Eu tava esperando um negócio meio macabro mesmo As mortes Algumas são legais Sabe? Mas eu acho que mostra pouco ainda Das mortes E a escolha dos caras Que o Light quer que morra Não Como eu disse Esse filme não tem profundidade nenhuma Porque os caras simplesmente morrem Mas eu acho que deveria mostrar flashbacks Do que esses caras fizeram Entendeu? Ah, o cara é estuprador Mostra lá o cara, meu Cometendo o ato O crime Pra você se envolver mais com o personagem Pra você ter raiva também daquilo Pra você entender Por que o L botou O L, desculpa O Light botou o nome desse cara no livro Pra morrer Bom, o que eu posso falar desse filme De uma forma resumida Pra mim É como se tivesse sido um trailer Claro que tem coisas toscas Eu não vou ficar dando solta no spoiler Caso você não viu O final é ridículo, galera Ele escreve um roteiro de cinema ali no livro Em um minuto De tudo que vai acontecer no filme No final De uma forma toda detalhada Onde ele vai cair Quem vai morrer Quem vai morrer Quem não vai morrer O que vai acontecer com uma das folhas do livro É ridículo É ridículo, entendeu? Mas assim Se tem gente que gostou Por favor Respeita Eu vi palavrões A galera Só falta ameaçar de morte Quem falar que gostou É proibido falar que gostou De um filme que todo mundo não gostou Então agora é moda falar de uma coisa Quando você não gosta Tudo bem Mas é o seguinte Esse filme realmente não é bom Mas vai lá Assiste lá Pra você tirar suas próprias conclusões Espero que você tenha gostado Desse vídeo Vamos lá Mais um invasão HQ Dê o seu like Compartilha Se inscreva no canal E é isso aí Fui, valeu!